O que vai ser alterado? Vai ser, no caso, a composição desses conselhos. A gente estava com conselhos que a gente tinha muitas pessoas participando e pessoas que não estão ligadas diretamente à cultura e ao turismo do município. E é isso que nós estamos fazendo, nós estamos melhorando os dois conselhos, dando uma funcionalidade maior e colocando, nós vamos colocar nesses conselhos a partir de agora, assim que for sancionado pelo prefeito esses projetos de lei, e nós formos captar os conselheiros agora para começar a partir desse mês de março, nós vamos colocar pessoas que estão realmente ligadas à cultura e ao turismo do município. Quais são as atribuições dos conselheiros, tanto do CONTUR quanto do COMPAC? Bom, os conselheiros, eles nos ajudam a elaborar a política municipal de todas as duas áreas, tanto de turismo quanto de cultura do município. ele acompanha a realização de tudo que a gente faz, realização de eventos, realização de manutenção, de patrimônio, projeto de tombamento, projeto de inventário, no turismo, tudo que a gente faz, tudo que a gente está fazendo, movimentando, colocando Piuí no mapa do turismo, colocando Piuí, posicionando Piuí como uma cidade turística. Tudo o conselho, ele vai junto com a gente e o conselho, ele aprova a utilização dos fundos. Nós agora, como vocês divulgaram anteriormente, nós recebemos o ICMS, nós temos recursos tanto no fundo de cultura, tanto no fundo de turismo, que nós precisamos usar esse recurso dentro do ano. Então, o recurso chegou a partir de agora de março, ele vai sendo acreditado durante todo o ano, e aí a gente cria um plano de trabalho, o que vai ser feito com esse recurso da cultura, o que vai ser feito com o recurso do turismo, e o conselho, ele acompanha e delibera junto com a gente, além de ser um intermediador entre a administração pública e a população. O conselho são representantes da população que reivindicam algo e ali é debatido na reunião para a gente poder executar essas reivindicações. E como será, então, composto cada conselho, Tiago? Bom, o conselho de turismo, o CONTUR, ele vai ser composto por 10 cadeiras. São 10 cadeiras titulares com 10 suplentes desses titulares. Cinco cadeiras que são da administração, de pastas da administração ligadas ao setor de turismo. E as outras cinco cadeiras, nós vamos ter um representante que já tinha, mas vamos continuar com o representante da ACE, da Associação Comercial e Empresarial. Uma novidade que a gente não tinha, vamos colocar agora representante indicado pelo trade turístico, representante de hotel, de pousada, de restaurante, que está ligado ao turismo da cidade. Representante também, vamos ter uma cadeira para guias e condutores de turismo. Estão fazendo um belíssimo trabalho aqui em Piuí, no Carnaval. Nós tivemos resultados maravilhosos desses guias e condutores de 4x4, então, nós vamos ter uma cadeira no conselho para esse segmento. Vamos ter representante também do setor de artesanato, que o turista está vinculado tanto à cultura quanto ao turismo, artesanato. E vamos ter representante dos cidadãos, uma cadeira que vai representar os cidadãos também. Então, é um conselho paritário, que tem o mesmo tanto de cadeira que tem da administração, tem-se também da sociedade civil. E vamos dar oportunidade agora para o trade turístico, para o hotel, para o restaurante, para a pousada, para o guia, ele ter um assento no conselho e nos auxiliar a fazer o turismo da cidade acontecer. E o da cultura, do Compact? O conselho de cultura não era paritário. O conselho foi aprovado pela lei em 2020, ele não era paritário, agora a gente está transformando ele em paritário. Ele tinha quatro da administração e três... Quatro da sociedade civil e três da administração. Então, agora ele vai ser paritário, igual. Então, são quatro cadeiras da administração pública, pastas da administração também vinculadas ao turismo... A cultura. A cultura, isso mesmo, desculpa. E são quatro cadeiras da sociedade civil, que é uma novidade, nós vamos ter uma cadeira para representante da cultura musical, representante dos músicos que estão na cidade, que fazem a cultura da cidade, que são a cultura viva. Então, nós vamos ter uma cadeira de representantes dos músicos. Vamos ter uma cadeira que a gente já tinha, vamos continuar, que é os representantes do artesanato, que artesanato, tanto cultura quanto turismo, têm artesanato. É a expressão cultural do município formada através de um objeto material que vende-se para o turista levar. Então, o artesanato tem que estar tanto na cultura quanto no turismo. Ele mostra a nossa cultura, e o turista, quando chega, quando a gente vai visitar algum lugar, a gente sempre quer comprar uma lembrancinha, então a gente precisa do artesanato. Nós vamos ter representante das entidades, de organização social, projetos sociais do nosso município, alguma entidade que queira participar. E uma outra novidade também no Conselho de Cultura, que nós vamos ter representante também, uma cadeira para a representação da sociedade civil relacionada à cultura africana, para representantes da capoeira, da cultura afro. Piuí tem históricos de africanos, de quilombolas, de escravos. Então, nós vamos ter a cadeira destinada para a cultura africana também no nosso Conselho. Está certo. Então, com isso, as pastas ganham muito mais e, consequentemente, a população de Piuí também. Sim. Nós temos que fazer, dar funcionalidade para esses conselhos e para a gente querer fazer com que o serviço público melhore cada dia mais.